Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Brenda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser mais papo de amiga mesmo, tô aqui no quarto e eu peguei meu celular, resolvi botar aqui na minha frente e começar a falar de um tema que vocês me pedem muito. Muitas pessoas me perguntam, Brenda, quando é que você vai gravar sobre o casamento? Quando é que você vai falar da festa? Eu senti vontade hoje de compartilhar sobre temas que são bem comuns ao casamento, sabe? Mas a vida de casado em si e não aos preparativos do casamento. Em outro momento eu vou falar disso, mas hoje eu queria muito compartilhar uma experiência minha. Gente, pra quem não sabe, eu me casei aos 20 anos e agora eu tenho 23 anos. Desde que a gente casou, eu ouvi uma pergunta assim com bastante frequência, que é E aí, quando é que vocês vão ter filhos? Mas eu confesso pra vocês que eu morro, morro de medo de ser mãe. Eu não sei exatamente quando que eu desenvolvi essa fobia de ser mãe, Mas, pelo que minha mãe me conta, desde pequena eu nunca fui muito apegada à criança. Isso não quer dizer que, nossa, Brenda, você não gosta de criança? Então, não, gente, eu gosto, sabe? Claro que tem algumas que a gente, né? Normal, né? Tem criança que é difícil de lidar. Mas, no geral, eu gosto de criança, gosto de conversar com ela. Mas, eu nunca fui aquele tipo de pessoa que vê um neném e já fica Ai, meu Deus, deixa eu pegar no colo. Na verdade, eu sou o contrário. Se alguém chega com um bebê pra me dar no colo, eu fico Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não tenho experiência nisso. Você tem certeza mesmo? E é um desespero. Eu pego assim a criança. Toda foto que eu tô segurando uma criança, eu tô meio assim. Que é aquele pavor que eu tô vivendo. Eu nunca sei o que dizer pra bebês ou pra mães que estão segurando bebês, sabe? Normalmente, quando eu tô num grupo de pessoas, e aí a pessoa teve filho, e aí todo mundo fala Nossa, parabéns, você vê muito fofa. Aí começa a brincar com o bebê. E eu sou aquela que fica Ah, parabéns, não faz nada. Não interage muito. Porque não sabe muito bem como lidar com a situação. Eu sou essa pessoa perdida, sabe? E eu fico muito feliz pela pessoa que teve filho e tudo mais. Mas eu realmente tenho essa dificuldade enorme de interagir com bebês. E eu sei, gente, que a sociedade não tem que mandar no meu corpo. Que eu tenho que ser mãe na hora que eu quiser. Meu corpo e minhas regras. Só que eu sou casada, então é meio que meu corpo, nossas regras. Eu não sei se todo mundo vai concordar com isso. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que eu sou livre também pra entender que o meu corpo é do meu marido. E o corpo do meu marido é meu. Então a gente tem que entrar em consenso em relação a isso também. Só que ele é uma pessoa muito mais aberta em relação a filhos do que eu. Eu acho que também porque eu engravidar, né? Ele quer ficar com a barriga, né? E pra vocês terem uma noção, é um medo tão louco. Que eu penso desde os menores etários aos maiores. Por exemplo, eu penso assim. Meu Deus, eu vou vomitar. Eu não sei vomitar. Eu vou me engajar. Eu posso me engajar e morrer. É mais ou menos isso que eu vivo. Gente, eu tô suando aqui porque tá calor e eu tenho que fechar tudo. Porque senão vocês vão ouvir... Tá fechado, mas não tem muito jeito. Acho que é isso que eu tava falando. E eu sinto de coração que não existe nada de errado comigo, sabe? Por ter esse medo de ter filho agora. Eu ouço da maioria das mães que filho não atrapalha, filho só acrescenta. Mas eu sou o tipo de pessoa que é muito aventureira. Muito. Eu gosto de fazer loucuras, sabe? Quando a gente viajou aí pra Europa, a gente não foi tipo... Nossa, sobrou dinheiro. A gente foi ali, ó. Com dinheiro contado. É tudo muito mais complexo com filho. Você vai falar assim, ah, Brenda, não é. Eu tenho filho, eu viajo. Ok, a coisa é que eu me acho nova, sabe? Eu sei que 23 anos é uma idade em que, tipo, teu corpo tá pronto pra ter filho, sabe? Cara, quando você olha no espelho, você fala, olha o tamanho da criança. Gente, eu sou pequena. Eu tenho 1,58m, apesar que o Vaguei me mediu esses dias. Eu tava com 1,60m, o que é uma vitória muito grande pra mim. Mas eu estiquei tanto pra ele me medir que, assim, não dá pra considerar tanto. Talvez esse tipo de conversa possa parecer ridículo, possa parecer desesperado, sabe? E em certa parte realmente é, porque eu tô um pouco desesperada. Mas eu peço que, por favor, vocês não julguem o meu modo de pensar, sabe? Eu acredito sim que filhos são bênçãos. Eu acredito também que tudo tem um tempo determinado. Por mais que as pessoas falem, ah, mas você já tem tanto tempo de casado. Cara, apesar disso tudo, eu gostaria de superar esse medo algum dia, sabe? Eu gostaria de poder viver mais tranquilamente, sem esse desespero todo. Poder me deixar louca é sonhar que eu tô grávida. E pior que quando alguém sonha que eu tô grávida, não basta aquela pessoa sonhar que eu tô grávida. Mas, gente, tem que sonhar que eu tô grávida também. E aí tem que terminar comigo sonhando com a minha gravidez. E com o Wagner sonhando com a gravidez da gente. Ou seja, o motivo de eu estar compartilhando esse vídeo com vocês é também pra daqui a um tempo, daqui a uns anos, não sei, eu olhar pra esse vídeo e pensar assim, caramba, como eu mudei. Ou, caramba, como eu continuo a mesma coisa que pode acontecer. Tem uma música do Ed Sheeran que se chama Perfect. O Wagner fala que essa é a música da gente. Tem uma parte da música que fala que nós somos apenas duas crianças. E por mais que eu sinta que a gente é maduro em muitos assuntos, nós estamos crescendo ainda, estamos conquistando o nosso lugar. Eu sempre comento com o Wagner e com uma amiga minha que meu medo de engravidar é tanto que eu acho que eu passaria por todo o período da gravidez, ignorando completamente que eu estou grávida. E eu chegaria aos 9 meses jurando de pé junto que eu só tava gorda. Pra vocês terem outra noção, isso aqui eu comprei há muito tempo. Na verdade, não foi nem eu que comprei, porque eu não tenho coragem de comprar um negócio desse. Não tem, não tem. Isso aqui, gente, nem chego perto, entendeu? Não chego perto. Isso aqui foi Wagner porque a gente ia comemorar nosso primeiro ano de casamento e havia uma suspeita muito grande de que eu estivesse grávida. E a gente ia beber vinho nessa noite, né? O Wagner falou assim, ok, nós vamos comprar vinho. Mas só se você fizer esse teste. E aí chegamos em casa e ele falou assim, toma, vai lá. E eu fiquei tipo assim, mas o desespero foi tanto, minha gente. Mas tanto que meu organismo, ele sentiu, ele sentiu que o negócio não tava bom pra mim. E ele falou assim, eu vou te aliviar. Eu fui no banheiro, eu tive a constatação de que eu não estava grávida e eu nem precisei abrir esta caixa. Ou seja, venceu em janeiro de 2017. E eu nunca nem abri. Porque no dia que eu suspeitar que eu tô grávida, isso aqui, ó. Isso aqui não vai rolar. Já viram o filme Garota Exemplar? Tava conversando com o Wagner. Falei, amor, eu acho que você só descobriria que eu tô grávida se você fizesse igual a mulher lá faz. E eu não posso contar, né? Deixa aqui nos comentários se você passa por essa situação. Como você fez pra superar, ou caso não tenha superado, como você lida com isso. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês quiserem me sugerir algum outro tipo de tema dentro do casamento, vocês podem também, fiquem livres à vontade, porque é um tema que eu gosto de falar. E é isso, pessoal. Então até o próximo vídeo. A gente se vê em breve. Um beijo e fui! Um beijo e fui!